Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui que eu quero fazer é porque eu tenho escutado esta frase que está aí como tema desse vídeo. Eu não vou mais para a igreja. É muito escândalo. Meus amados irmãos, eu queria que a gente pudesse fazer essa reflexão a partir do capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Porque os escândalos estão acontecendo, as pessoas estão vendo, seja na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, seja nas comunidades eclesiais de base, como são as comunidades protestantes. E por isso tem se alardeado, não somente numa visão mundana, mas também dentro da igreja. As pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão se deixando levar pelo escândalo alheio. Veja o que o autor da Carta aos Hebreus diz para nós no capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Com os olhos fixos naquele que é o iniciador e consumador da fé, Jesus, que em vez da alegria que lhe foi proposta, sofreu a cruz desprezando a vergonha e se assentou à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixar, não vos deixardes, fatigar pelo desânimo. Então veja, o autor da Carta aos Hebreus tem falado no capítulo 12, no início do capítulo 12, exortando os irmãos daquela comunidade a se lembrar da nuvem de testemunha do capítulo 11. Que nuvem de testemunha! Veja o que ele diz no versículo 1. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o sem certame que nos é proposto. Então o autor está dizendo, olha, nós que fomos cercados por uma nuvem de testemunha, o capítulo 11 todo fala de Abraão, Isaac, Jacó, fala de Noé, fala de Davi, fala de Gideão, de Jefté, fala de tantos que foram exemplos e que são uma testemunha, uma nuvem de testemunha para nós percebermos que vale a pena sofrer por Jesus. Que essa perspectiva humana de que o escândalo revela o que de fato é a igreja, não seja penetrada em nossos corações. Por isso ele diz, mantenha o vosso olhar fixo no autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. É necessário estarmos com o olhar voltado para Jesus, porque se não do contrário, se nós olharmos para o padre que caiu, se nós olharmos para o irmão que errou, se nós olharmos para o padre que escandalizou, se nós olharmos para o padre que praticou atos horríveis e terríveis de pedofilia, se nós olharmos para aquela irmãzinha que aparentemente era tão santa, mas que caiu em um pecado escandaloso, se nós olharmos, meus amados irmãos, para dentro de nós mesmos, nós iremos ver quão miseráveis nós somos. E se nós ficarmos olhando com o olhar humano, nós não iremos jamais compreender o que disse o autor da carta aos hebreus no capítulo 3, no versículo 3. Considerai, pois, aquele, quem? Jesus, que suportou tal contradição, ou seja, o sofrimento, o sofrimento. Ele que foi proposto, foi proposto para ele, pelo próprio Satanás, alegria. Olha, se tu se prostar e me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. Tu não és filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Tu és filho de Deus? Pula de Deus, pula daqui para baixo, porque ele dará ordem aos anjos para que te guardem. Mesmo sendo proposto para ele uma alegria que não era de Deus, ele sofreu. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição por parte dos pecadores, para não vos deixardes fatigar pelo desânimo. Não se desanime, meus irmãos. Não permita que o desânimo tome conta do vosso coração. Porque se você deixar que o desânimo tome conta do vosso coração por causa dos escândalos que estão acontecendo, você vai tirar o seu olhar do autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. E no versículo 4 ele diz para nós, para encerrarmos, vós ainda não resististeis até o sangue em vosso combate contra o pecado. Essas pessoas que caíram, como nós muitas vezes caímos, é porque nós ainda não resistimos até o sangue, o combate contra o pecado. Portanto, eu quero dizer para você, se você anda procurando, dentro da igreja, uma satisfação para o seu ego, para os seus prazeres, para os seus desejos, para os seus sonhos, eu convido você a abandonar os seus sonhos e a viver os sonhos de Deus. Por quê? Porque os sonhos de Deus são superiores aos nossos sonhos. Os pensamentos do Senhor são superiores aos pensamentos dos homens. Disse Jesus, ou melhor, disse o profeta Isaías, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, diz o Senhor, e os meus caminhos não são os teus caminhos, diz o Senhor. Portanto, peçamos a Jesus a graça de estarmos olhando para ele, porque se você olhar para o Padre, você vai cair junto com o Padre. Se você olhar para mim, você cairá junto comigo. Se você olhar para o irmão que está ao teu redor, você cairá junto com o irmão. Portanto, mantenha o vosso olhar fixo no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos preserve, nos livre do escândalo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.